A gente vai começar a falar do nosso tema, que é a Unidade 5, Grécia, Cultura e Sociedade. Traz da mitologia, que a gente falou bastante já também. Olha só, então, página 3, certo? Só para vocês acompanharem lá com a prof. Na página 3, tem essa imagem aqui, que é o do Organiza as Ideias, que vai estar relacionada com as letras A, B e C, lá da outra página. Então, olha o que diz ali. Na ilustração, estão demonstrados vários aspectos do cotidiano na Grécia Antiga. Após analisar a representação de alguns elementos presentes na ágora, respondo as seguintes questões. Lembra que eu falei para vocês que as ágoras são essenciais, são importantíssimas, porque são lugares de venda de produtos, são espaços de encontro de pessoas, são espaços de comércio e também o espaço em que eles praticavam a política, em que eles se encontravam, o que estava acontecendo na sociedade. Ou seja, para que os cidadãos, e lembrem que cidadão era uma minoria da população, porque a maioria não podia participar, mulheres não participavam, estrangeiros não participavam. Então, quem podia participar, participava de forma direta, certo? Então, quem participava da democracia, participava de forma direta. Então, as ágoras são espaços muito importantes. Vamos lá, então, para fazer a correção da página 4. Ô, Cláudia, lê para a gente a letra A. De acordo com a ilustração, qual era a principal atividade realizada na água? Qual era a principal atividade realizada na água, né, gente? De acordo com a ilustração? Comércio. 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 Isso mesmo. Então, a principal atividade na água era o comércio. Como era um espaço em que tinha muita circulação de pessoas, era um espaço aberto, tá? Foi utilizado também para as discussões políticas, certo? Letra B, Laura. A Laura travou, eu acho. Laura? Podemos dizer qual era a base da alimentação grega, levando em conta, conforme a ilustração, os produtos vendidos no mercado? Explique sua resposta. Qual era a base da alimentação grega? O que eles mais produziam? Frutas, farinha, frutas, legumes e até carne. Isso. Azeite de oliva, vocês nunca podem esquecer que uma das produções bem características da Grécia era o azeite de oliva e o vinho, tá? Então, além de frutas e tudo mais, não esqueçam. As maiores produções gregas, certo? É azeite de oliva e o vinho. Aí depois, sim, frutas, carnes, né? Consideradas importantes para os gregos. Oi, Manu! Certo? Tranquilo, né? Letra C. Lê pra gente, Alícia. As vestimentas masculinas e femininas podem nos indicar algo sobre a atuação de homens e mulheres na sociedade grega? Justifique sua resposta. Gente, a roupa masculina era mais simples, tá? Em relação à roupa das mulheres, né? Então, os homens têm mais mobilidade. Ou seja, atuam de forma mais direta, certo? No cotidiano. E tem uma coisa muito interessante, que assim, eu quero que vocês prestem atenção e entendam. Que lá em Atenas, que é o berço da democracia, da cidadania, mesmo que não era pra todo mundo, né? Mas é o berço da democracia e da cidadania. Porque lá, as mulheres participavam menos do que em Esparta. Sabe por quê? Porque em Atenas, as mulheres, o objetivo das mulheres era mais ficar em casa, elas não tinham tanta participação, né? Agora, em Esparta, sim. A participação delas é muito maior. Por quê? Porque em Esparta, os homens vão pra onde? Pra guerra. E aí, as mulheres têm maior participação política. Aqui, falando, relacionando a vestimentas, tá? As vestimentas, então, dos homens são mais simples. Isso indica que as mulheres, né? Necessidade, indica que os homens têm mais mobilidade. Participam de mais empresas medianas do que as mulheres, tá? As mulheres gregas, geralmente, iam ao mercado, mas sempre acompanhadas por um homem. Nunca sozinhas, tá? As roupas eram longas, cobriam totalmente o corpo, pra não mostrar o corpo, né? Os cabelos das mulheres, normalmente, eram presos em coques, né? Ou cobertos, podendo indicar que elas eram discretas, não podiam ficar chamando atenção, tá? E poucas mulheres vendiam produtos. Por quê? Porque isso era uma situação muito mais comum para os homens, certo? Então, as atividades das mulheres sempre eram mais reclusas, mais dentro de casa. Oi, Isa! Que linda! Mais dentro de casa, certo? Então, os homens é que fazem praticamente todas as ações do cotidiano. Adorei o chapéu, Henrique. Obrigada, por favor. Certo, amores, entenderam a letra A, B e C? Conseguiram fazer? Podemos continuar? Aham. Então, tá. Muito bem. Número 2 aqui. Ô, Ana Júlia, lê pra gente a número 2. Leio o texto a seguir sobre os cidadãos atenienses. Eu leio o texto também? Isso, leio o texto sim. Aham. Tá bom. O que ele almejava era viver de maneira mais interessante e satisfatória possível, sem passar todos os seus dias usando para obter um pouco mais de conforto para a sua família. De acordo com o texto e com seus estudos sobre a Grécia Antiga, respondo às questões. Se você fosse um cidadão na Grécia Antiga e Atena, qual seria provavelmente a sua ocupação preferida? Se você fosse um cidadão, lembra? A palavra cidadão. São poucas pessoas, mas se você fosse um cidadão, o que mais você faria na Grécia? Participaria das assembleias públicas na Ágora. Muito bem. Então, o cidadão é aquele que participa das assembleias nas Ágoras, é aquele que coloca a sua opinião, aquele que está discutindo democracia, é que está exercendo sua cidadania. Perfeito. A B. A respeito das pessoas, o que é possível perceber por meio da ilustração da atividade 1 em relação ao vestuário da Grécia Antiga? Qual vocês colocaram ali? A 1 ou a 2? Visualmente, eu acho que é parecido a vestimenta. Então, eu botei... As pessoas se vestiam de maneira semelhante, sem ostentar diferenças sociais. Perfeito. A imagem nos mostra isso. A imagem nos mostra que, pelas roupas que estão aqui, você não consegue perceber e diferenciar as classes sociais. Lá na Idade Média, a gente vai ver essa característica muito forte. Por exemplo, quem usa o vermelho é só a elite, é só quem tem muito poder. A cor da roupa marcava a distinção social, ou seja, a classe social a qual eu participava. Aqui na Grécia, a gente não vê essa característica. Então, perfeito. Realmente, é a número 2. Só arrumar. O Matheus, lê a número 3 pra gente, da página 4. Posso ler, prof? Se o Matheus não quiser. Vamos ver se ele tá se organizando. Matheus, tu vai ler? Eu tô me organizando. Ele tá se organizando. Depois tu lê a próxima, tá, Henrique? É que eu cheguei pouco tarde, prof. Tá, não tem problema. Número 3, 4. Ok, 4. Será a 3? Número 3, isso. Ok. Embora viesse uma democracia, poderíamos afirmar que havia uma igualdade entre as pessoas em Atenas? Será que havia... Gente, pelo que a gente estudou, havia igualdade na democracia em Atenas? Não. Não, porque as mulheres estrangeiros e escravos não participavam na política. Muito bem, perfeito, Henrique. Você é bem simples. Eu só tenho igualdade quando todo mundo é realmente tratado da mesma maneira. Agora, em Atenas, isso não rolava. Mulheres não participavam, escravos não participavam. Ou seja, não tem igualdade aí, né, gente? Então, olha só. O nascimento... Os atenienses, as pessoas nasciam diferentes para os atenienses. E nunca seriam iguais. O nascimento determinava a condição do indivíduo na sociedade. Sendo a cidadania restrita a homens, filhos de pais e mães atenienses. Foi o que o Rodrigo falou. Então, só participa, só é cidadão, aquele que o pai e a mãe é ateniense. Então, se o meu pai é ateniense, e a minha mãe é estrangeira, já era para mim. Eu não vou ser considerada uma cidadã. Então, lembrem bem disso que a professora falou. Ô, prof, mas se tiver só um estrangeiro andando nas ruas, então ele não é considerado, tipo... Cidadão? Uma pessoa de lá? Não, ele não é considerado cidadão. É diferente de hoje. Se ele não tivesse ali... Ele está ali, mas ele não tem direito a participação política nenhuma. Nem expressar sua opinião, nada. Então, é o seguinte, hoje, por exemplo, atualmente, vêm estrangeiros para o Brasil, eles conseguem a cidadania brasileira. Então, eles têm os mesmos direitos do que uma pessoa que é nascida aqui no Brasil a partir do momento que eu tenho a cidadania brasileira. Nem em Atenas não interessa isso. Se você é estrangeiro, você não vai ser cidadão. Nem daqui a cinco anos, nem daqui a dez, nem com qualquer outro documento. Porque está relacionado com o nascimento da pessoa. Então, se eu nasci de pai e mãe ateniense, eu sou cidadão. Se eu não nasci de pai e mãe ateniense, já era para mim. Posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou ser considerada uma cidadã. Certo? Vamos lá. Ó, página cinco. Mas se, por exemplo, a pessoa cometer um ato heróico, ela ainda não é considerada cidadã? Não. Não. Não vai ser considerada. E é bem interessante o que o Manuel falou, né? Porque, por exemplo, nossa, fiz algo que é extraordinário. Mas mesmo assim, como é por nascimento, eles não consideram. Vamos lá. Página cinco. Mulheres gregas. Eu já estava falando para vocês, né? Que em Atenas era diferente do que em Esparta. O que a gente tem que lembrar? Que os espartanos iam para a guerra. Se os espartanos vão para a guerra, obviamente, quem é que trabalha? Quem é que vai vender no mercado? Quem é que vai fazer as compras? São as mulheres. Então, por conta das guerras e do militarismo em Esparta, as mulheres tinham muito mais liberdade do que as mulheres em Atenas. Certo? Então, as mulheres gregas, lá na página cinco, em geral, não tinham muitos direitos políticos. Elas passavam a vida toda sob a tutela do homem e da família. Então, é uma sociedade chamada patriarcal. Vem de patriarca. Quem é o patriarca? A figura masculina. Primeiro o pai, depois o marido. E na falta de alguns deles, outro parente próximo. Na sociedade ateniense, a vida das mulheres era reclusa e submissa. Ou seja, elas tinham que obedecer. E ficavam muito mais em casa. Em Esparta, era diferente. Por quê? Porque nessa cidade-estado, que tinha como ideal formar bons soldados para o exército, as mulheres genitoras dos futuros soldados, passavam também por uma preparação física. Pois acreditava-se que a saúde e o vigor eram transmitidos para os filhos. Então, elas faziam um treinamento físico. Porque acreditava-se que se elas tivessem um bom físico, isso passaria para o filho, né? A saúde, né? Então, elas assumiam o cuidado da casa. Na ausência dos homens, em treinamento militar, fora da Esparta, ou participando das guerras, também favorecia a que as mulheres participassem de outras atividades. Certo? Então, no mundo espartano, a mulher participava muito mais do que no mundo, do que na cidade ateniense. Certo? Então, vamos lá. Isa, lê pra gente o número 1 do Organize as Ideias. Ali da página 5. Qual era a principal diferença entre o modo de vida das mulheres atenienses e o das espartanas? O que as mulheres atenienses deviam fazer? As mulheres espartanas tinham mais liberdade e participavam da política, enquanto os homens estavam em guerra. Então, olha só. As mulheres atenienses, era difícil sair de casa, o objetivo delas era cuidar do lar. Certo? As atenienses. As espartanas não. Elas participavam da vida pública. Elas tinham maior participação, até porque os homens vão estar em guerra. Os homens vão estar envolvidos com o militarismo. Então, isso dá mais possibilidade para as mulheres participarem da vida pública. Então, em Atenas, as mulheres ficam muito em casa e não têm participação política. O objetivo delas é só cuidar do lar. Certo? Numa sociedade bastante patriarcal, onde o homem que domina tudo. Já em Esparta, como que é o militarismo, então elas têm maior participação na vida pública. Certo? Certo? Prof, eu botei que em Esparta, as mulheres participavam mais, pois os homens saíam à guerra. Já em Atenas, não. Porque elas cuidavam da casa. Perfeito, Henrique, perfeito. Gente, não tem problema, né? Vocês têm que... Mas, então, os homens de Atenas não iam para a guerra? Em Atenas, o objetivo é diferente, não é o militarismo. Lembra, Emanuel? Em Atenas, a questão da intelectualidade, do conhecimento, da filosofia, né? Em Esparta, é que você tem um incentivo direto ao militarismo, ao treinamento desde criança. Então, a partir de sete anos de idade, os homens, as crianças, já, né? Os meninos, já vão fazer treinamento militar. É claro que Atenas participou de conflito, participou de guerra. No entanto, tá? Eles não têm treinamento militar, assim como tem os espartanos. Então, a principal diferença entre Atenas e Esparta é que Atenas filosofia, conhecimento, arte em Esparta, o militarismo. Certo? Vamos lá. Número dois. Número dois, Henrique, lê pra gente, hein? Que situação motivava a diferença entre o modo de vida dessas mulheres? Qual é a situação que motiva esse modo, essa diferença entre as mulheres? Pronto, posso falar? Pode. As mulheres e espartanos participavam da política, eram livres, enquanto se mani doía à guerra. Em Atenas, os homens que mandavam. Isso. Então, olha só, os homens espartanos se dedicam ao militarismo. Então, as mulheres cuidam das principais atividades comerciais. Já em Atenas, isso não precisa acontecer. Quem manda são os homens. Sociedade patriarcal, tá? Beleza? Tranquilo? Então, ó. Prof, mas sim, então, tipo, vamos supor, lá em Esparta, os homens saindo pra guerra e deixaram as mulheres lá discutindo. Daí, eles só querem notar que o que acontece daí. Eles não deixam ninguém pra proteger lá? Não, assim, não tem, sim. É bem legal o que o Manuel comentou. Quando eles saem pra qualquer conflito, o exército é organizado de uma maneira em que há proteção de Esparta, sim. Elas não ficam lá sozinhas, mas a preocupação deles, Emanuel, é com a questão militar. Por isso que as mulheres têm liberdade em termos comerciais e de participação na vida pública. Porque a preocupação do exército, a preocupação dos homens é o militarismo. Desde lutar na guerra a questão militar interna. Então, quando não tem conflito nenhum, por exemplo, Esparta não está participando de nenhum conflito, não está em guerra. Mas eles estão preparando o exército. Ou seja, eles estão nessa preparação. Então, o movimento deles é direto, ligado ao militarismo. Eles estão em treinamento militar, eles estão, o objetivo deles é treinamento militar. Por isso que as mulheres têm mais liberdade. Porque eles estão envolvidos com o treinamento militar, mesmo se não estiverem em conflito. Vamos lá. Ah, religião e mitologia. Então, nós já falamos, né? Que os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas os deuses gregos, diferente dos deuses egípcios, né? Enfim, são figuras humanas. E os deuses gregos sentem raiva, ciúme, paixão, inveja, né? E por isso, várias situações vão acontecendo, várias situações, por conta das relações que os deuses têm com os humanos. Inclusive, a figura dos semideuses, né? Por que os semideuses existem ali? Por conta dos deuses com os humanos, certo? Então, eles brigavam entre si, os próprios deuses, trapaceavam, né? O objetivo deles sempre era ganhar vantagem, certo? Então, lá no material de apoio de vocês, material de apoio de vocês, material de apoio, até eu vou tirar daqui. Ó, o material de apoio era dos deuses, certo? Olha lá. É esse material de apoio aqui. Os deuses do Monte Olimpo. Já falamos bastante deles, né? Já fizemos as apresentações, mas só pra gente finalizar. Então, tá lá, ó. No material de apoio, tá assim. A mitologia grega tem inúmeros personagens, desde os titãs até os heróis mortais, cujas aventuras são reconhecidas como Homero e Apolôno. No entanto, o grupo mais importante era dos deuses que habitavam o Monte Olímpico. Os gregos acreditavam que essas divindades supremas influenciavam quase tudo o que acontecia na Terra. Então, nós temos lá Urano, que é o céu, e Gaia, que é a Terra. Aí, ali, de Urano e Gaia, nós vamos ter ali Afrodite. É a deusa do Afrodite, gente. a deusa da beleza. A deusa da beleza, a deusa do amor, com um coraçãozinho para a Afrodite. A deusa da beleza e deusa do amor. Nós temos ali, crono, cronos, né, e reia. E aí, nós vamos ter a deusa, que é a deusa, que é a deusa, que é a deusa, a deusa do que é a deusa, gente? A deusa do lar, a deusa da vida doméstica, certo? A deusa é a deusa do lar, da vida doméstica, certo? E Hades? Ai, é eu, Hades, é o submundo. É o submundo. Eu não vi qual que foi antes de Hades. Hestia. Hestia é a deusa do lar, da vida doméstica. Sim. Tá? Então, Hestia é a deusa do lar e da vida doméstica. Hades, né? O deus é do mundo subterrâneo. Aí, nós temos ali, Poseidon, que é o deus do mar. Zeus, né? Que é o deus. O pai de todos os deuses. Deuses. É a rainha dos deuses, que é a esposa de Zeus. Depois, aqui, descendo ali, filhos de Zeus e Hera. Nós vamos ter Ares, que é o deus da guerra. Sabe que Ares é o principal deus de Atenas, certo? Porque os espartanos são ligados à guerra. Isso mesmo. E Atenas é a principal deusa de Atenas, certo? Porque é deusa do conhecimento. Então, Ares, o deus da guerra. É aqui. profe, mas eu não entendi o que tem que fazer aqui. Tipo, aqui tem o nome, por exemplo, Afrodite, para escrever com a deusa da beleza. Deusa da beleza? Só para colocar ali o que que é. Ah, tá. Ó. Como está ali nos outros. Isso. Como está nos outros, ó. Lá em Afrodite, você coloca assim, deusa do amor, deusa da beleza, do amor e da beleza. Inéstia, deusa do lar, da vida doméstica. Deus do mundo subterrâneo. Só para notar que Deus é isso. Só para completar essa árvore geológica. Então, filho de Zeus e Hera. Aí nós temos Ares, que é o deus da guerra. Da guerra. Os espartanos. Do lado tem Hebe. É. A Hebe. A deusa da juventude. Isso mesmo. É a deusa da juventude. Deusa da juventude. Deusa da juventude. Muito bem. Aí, do lado, eu vou ter aqui Deméter. Deméter e Zeus, que vão ter ali a Persície, que foi levada para o mundo de Hades, para o mundo subterrâneo. Então, quem é Deméter? É a deusa da agricultura. Muito bem. Era também considerada como a deusa da agricultura. Tem o uso do cultivo, prof. Eu botei. O cultivo também, tá certo? Professora. Oi? Eu botei. Deméter era considerada a deusa da agricultura na mitologia grega. Ela era quem encontra a terra. Era também considerada como a protetora do casamento. Deusa da gestação e das leis sagradas. Isso. Você colocou de forma completa, né? Todas as informações dela. Vamos lá. Aí, depois, nós temos Apólo, e Ártemis, né? Apólo é o deus do quê? Das artes, é o sol, da luz, da beleza também, né? Da luz, do sol, da profecia, da poesia, das artes. Eu botei deus do sol, profecia. Ah, certo? Aham. É porque dependendo da região, ele era cultuado de forma diferente. Deus do sol, Deus de todas as artes, por isso que o Mateus estava falando ali da poesia, né? Deus da beleza, né? Diziam que ele era muito bonito, muito belo, né? Era o Apólo? O Apólo, isso. Diziam que ele era muito bonito, ele era um dos mais bonitos. Aham. ele era chamado de Apólo também na mitologia grega? Sim. Na romana? Na romana. É. Aí depois nós temos Ártemis, né? Que é a deusa da caça. Caça. Caça e da lua também. Caça, lua, nascimento também, né? Sim. Missão Apolosa. Como assim? Olha só, e depois nós Hermes, né? Que é o... Deus da sorte, da riqueza. Deus mensageiro da sorte, da riqueza. Mensageiro também, né? Ele é que... Foi ele que entregou aquele carneiro helado pra salvar Elifrixu. Isso. E também ele que conduz os mortos até Hades, né? Ele é o Deus que vai conduzir os mortos ali até o mundo subterrâneo. Certo? Então, aqui, gente, é pra gente ter uma visão geral da mitologia grega. Certo? Lembrando que esses deuses tinham relações com os humanos, tá? Sentiam raiva, particiúm, se ringavam. Muitas das histórias mitológicas e muitas das situações que acontecem, por exemplo, ali, a Alicia falou da medusa de estar relacionada à própria inveja dos deuses. Então, isso era muito forte, tá? Isso era muito presente, essa participação dos deuses no dia de dia. Então, das pessoas, certo? Lá na página 6, além da pesquisa ali que nós já fizemos, já conversamos, mas eu gostaria que você prestar essa atenção no terceiro parágrafo, antes da pesquisa, tá escrito assim, os gregos também acreditavam na existência dos semideuses ou dos heróis. Eram filhos de deuses como seres humanos, embora mortais em alguma característica especial. Então, os semideuses são mortais? Os únicos que são imortais são os deuses. Então, os únicos que são imortais são os deuses. Mas eles têm sempre uma característica física especial, né, gente? Força! A gente quer fazer isso. Tá, mas o profe... Oi? O profe, eu tenho uma pergunta. Mas, se algum... Então, tipo, se algum deus ele tem um filho com uma humana e o filho morre, ele fica com Hades? Hades pode ficar com ele? Pode ficar com ele. Se é um semideus, sim, tá? Mas, por exemplo, se é um filho de Zeus com uma humana, dificilmente não tem registro daí, né? Histórico que foi para o mundo subterrâneo. Esse herói, esse semideus. Porque, possivelmente, quem iria resgatar ele do mundo subterrâneo seriam Zeus, né? Se fosse ser filho, por exemplo, de Zeus, ele não vai deixar ficar no mundo subterrâneo. Mas, a gente não vê esses registros, assim, nem nas lendas. Então, a gente não consegue saber. Por exemplo, quando a gente fala dos heróis ou dos semideuses, a gente não tem registro nenhum que eles falaram pelo mundo subterrâneo. Isso, a gente nunca sabe que a mitologia não nos mostra isso. é que é estranho, né? Tipo, ele tem um filho lá que tem uns poderes e é descendente dele, ele morre e deixa com o irmão dele, deixa lá. Não sei. Possivelmente, não, mas a gente não vê registro que a mitologia. Ô, prof, o que aconteceria se rolasse um conflito entre os deuses? O bicho pega, Emanuel. O bicho pega mesmo, como diz o Otávio. O Emanuel, rolou muito conflito entre eles, sabe? O próprio filme do Percy Jackson, que é, claro, uma adaptação, enfim, mas ele meio que mostra a realidade, essa questão de conflito entre eles, né? Dessa disputa entre eles também, tá? Então, havia muita disputa, sim, entre os deuses do poder, né? Então, isso era muito comum entre eles mesmo. prof, na mitologia nórdica acontece um conflito entre os deuses, é o Ragnarok. A mitologia nórdica é muito legal, né? A gente vai estudar? A gente vai falar sobre ela. Na apostila não vem, sabe, Henrique? que a gente...